Olá, bonitas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. E se você não quer perder o que está rolando aqui nos destaques 2022, Natura, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu estou indo para a festa agora e eu vou mostrar para vocês nesse vlog tudo que vai rolar por lá, ou pelo menos o que eu consegui registrar. E amanhã eu vou dar sequência nesse vlog, eu vou mostrar para vocês o quarto, o hotel. Então, você que também tem o sonho de participar desse evento maravilhoso e que quer saber um pouco mais do que rola por aqui, fica ligadinha que o nosso vlog vai ser especial. Olha só o look da gata, gente! Esse foi o vestido escolhido para a premiação. Estou usando uma sandália rosinha também para combinar. Hoje está bem princesa, né? Não tem batonzão vermelho, nem esmalte vermelho eu não passei. Mas e aí, o que vocês acharam? Cabelo, joguei de lado. Acho que nesse ângulo aqui vocês veem melhor. Porque a ideia, a proposta é fazer esse lado. Bora para a festa agora, bora curtir esse evento maravilhoso. Vocês vão acompanhar tudo aqui comigo. Olha, gente! Várias consultoras e consultores maravilhosos aqui no evento. O salão está lotado. E a minha mesa é essa daqui, ó. Só consultores e consultoras lindas na minha mesa. Dá oi, gente! É para o vlog lá no canal. Dizem que amanhã estarás muda, esgotas como um pássaro as canções que tens na verdade. E canta! Canta para conservar a sensação de festa e de vitória. Quem sabe, tuas canções adormecerão as feras que esperam demorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais do que um voo no tempo. Vuma ao céu, que importa agora? Canta e voa, enquanto resistirem as asas. E é para bater palmas, né? Aplausos 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 Olha o final de festa, gente. Duas horas da manhã. Conseguimos. Conseguimos. Fiz-se o fit, já terminou de comer, Já fez a boquinha dela. Diogo está aqui. Aplausos 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 Cadê todo mundo? Já foi embora. Só os fortes sobreviveram com seus troféus. Ihhh... Cheio do Diogo, aconteceu um contratempo também, o troféu dele se perdeu. No próximo vídeo vocês saberam tudo o que aconteceu. Cadê o troféu de Diogo? No próximo vídeo. Com a neblina lá fora. Nossa, que friagem. Jesus. Tá fazendo fumacinha na boca. Tá fazendo fumacinha. Olha aqui, gente. Aqui a entrada que eu não mostrei vocês naquela hora. Frio, frio no mundo, gente. Eu não tenho roupa pra esse evento. Estou sentindo. Vambora aí. Vamos ficar perto da lareira aqui, do fogo. O Ego. Gente, eu não sei se dá pra vocês verem. Olha aquilo ali, cara. Aquilo é neblina. Olha lá, o outro fumando pra aquecer. Esquentar o pulmão. Esquentar. Aqui, ó. Esquenta aqui, ó. Que delícia. Pertinho do fogo, ó. Pertinho do céu. Que eu procurei a festa inteira pra tirar foto com você. E não te achei. Vamos tirar agora. Vamos tirar nas três. Vamos, vamos. Minha filha. Bom dia, bom dia, bom dia. Seguindo aqui o nosso vlog. Nem sei como que tá, viu, gente. Porque o tempo tá corrido. Mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa vista. Zero condições de me acostumar. Sem chance, gente. Olha. Se acordar com a vista dessa. Maravilhosa. Aqui é tudo muito perfeito. Muito lindo. Mas a vista, vou esconder aqui atrás desse arbusto. Porque eu tô de pijama. Mas aqui é muito lindo. Uma vista maravilhosa. E é assim que a gente começa mais um dia aqui no Destaques Natura. Vou mostrar o quarto pra vocês agora. Vou pegar daqui pra lá. Porque é a entrada do quarto. A gente começa aqui com esse closet. Que inclusive eu nem usei. Porque a mala tá ali. Aqui tem um espelhão. Inclusive, gente. Eu acho que bem provavelmente é a única vez que vocês vão me ver aqui. Fazendo um vlog de pijama em pleno Destaques. Né? Então. Bora lá. Quando a gente entra aqui. Temos duas camas. Olha que cabeceira lindíssima. Eu tô nessa cama. Minha colega de quarto tá ali. Já separei aqui o meu look de hoje. Com meu tênis. Pra visita na fábrica em Cajamar. Que é daqui a pouco. Né? Eu perdi o café da manhã. Já já eu falo com vocês sobre isso. Então eu só vou... Já vou descer pro almoço. E já vou pronta pra ir. Pra fábrica. Aqui tem esse sofazinho. Esse cantinho meio que de leitura. A mala da minha colega de quarto tá ali no cantinho. A minha mala tá aqui. Nesse cantinho. Tem a TV. Que ninguém nem ligou. Porque a gente não para meio segundo aqui nesse rolê. Esse canto lindo aqui. Com esse abajur rico. E a vista maravilhosa que eu mostrei pra vocês agora. Né? Olha. Vou aproveitar e mostrar aqui os presentes que eu ganhei. Olha. Começando pelo meu troféu. Ai, gente. Eu não sei lidar. Meu primeiro troféu de estaques. Que emoção. E aí a gente ganhou várias coisinhas. Tem álcool gel. De algodão. Ganhamos aqui dois cronos. Um serum intensivo pra firmeza. Esse aqui. E ganhamos também um cronos limpeza suave. Nem abri. Vou deixar pra abrir lá em Valadares. Lançamento. Gente. Esse perfume maravilhoso. Vai lançar no ciclo 18. E cara. Eu até falei no Instagram agora há pouco. Ele é perfeito, gente. Só comprem, tá? Podem comprar, sim. De olhos fechados. Podem apostar. Porque ele é maravilhoso. Humor galáxia. Já até abri. Porque eu vou usar ele. Ganhamos também um batom intransferível. Odiuna. Esse é o vermelho 2M. Obviamente vou usar hoje também. Daqui a pouquinho. Assim que eu tomar meu banho. Agenda do evento. Ó. Ontem quando eu cheguei aqui. Eu não cheguei de manhã. Eu já cheguei à tarde. Então eu comecei a fazer o vlog pra vocês à noite. Na noite de reconhecimento. Consegui filmar muito? Sei que não. Mas, gente. É complicado participar e filmar. Relevem aí a vlogger de vocês. Hoje de manhã. Né? A Bárbara só dormiu. Porque eu cheguei aqui no quarto. Já era 3 da manhã. Agora a tarde vai ser a visita na fábrica. E à noite nós vamos ter um happy hour da Natura P. Vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que eu consegui, pelo menos. Lá aqui tá o meu colar. E a minha pulseira. Né? Esse colar é um choker. E a minha pulseira. Que eu ganhei. Então tá aqui, ó. Todos os meus presentes. Deixei meu blazer pendurado. Porque ele já amarrotou todo. E é ele que eu vou voltar no avião. Eu queria ter começado a fazer o vlog pra vocês do avião. Mas não deu. Ó. Agora vamos aqui para o banheiro. Aqui no banheiro nós temos... A Natura também deixou. Inclusive eu vou até guardar o meu lá na mala pra eu não esquecer. Shampoo e condicionador de luna. Inclusive é um dos lunas que eu mais gosto, tá? Meu cabelo ama, 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 ama. Até mais do que o que é próprio pra cachos. Esse pra cabelo cedo deixa o meu cabelo uma seda, gente. E também um sabonete de castanha. Tá aqui. Eu vou colocar lá na mala já, já. Acabei de tomar banho. Vou fazer uma make aqui. Acabei de passar a base também. E enquanto eu tô maquiando a gente vai conversando aqui bem rapidinho. Que eu vou descer pra almoçar. Vou tentar mostrar o refeitório lá pra vocês. Gente, surreal a festa de ontem. E é sobre isso que eu queria falar aqui bem rapidinho. Porque não dá pra gente falar muita coisa lá, sabe? O desfile, por exemplo, a gente não pôde pegar o celular pra filmar. Mas o que eu quero dizer com isso. Eu conheci tantas pessoas, né? Eu tive a oportunidade de conversar com tantas pessoas. Pessoas, mulheres, donas de franquias, sabe? Tantas realidades e tantas histórias diferentes. E aí eu fico pensando. Quantas vezes eu já escutei consultoras falando que Ah, a consultoria de beleza não dá dinheiro. A consultoria de beleza não dá isso, não dá aquilo. Ontem na festa ao vivo. Eu não sei se a gente vai conseguir ter acesso à filmagem. Mas ontem na festa ao vivo. Uma consultora de beleza que falou que conquistou. Comprou o sítio. Comprou casa. Comprou carro. Sabe? Com a consultoria. Tantas mulheres com a vida completamente transformada. E lembra que eu falei com vocês um dia? Tem um tempo já. Eu nem sei se eu falei isso aqui no YouTube. Mas lá no Instagram eu tenho certeza que eu falei. Porque eu estava muito chateada com essa coisa. De ah, consultora de beleza não pode isso. Consultora de beleza não pode aquilo. E eu fui e falei assim. Ah, gente, eu nem quero mais usar esse termo. Consultora de beleza, né? Eu sou logista. Eu sou empresária. Eu tenho, né? O meu negócio. Agora em breve vão ser dois. E futuramente três. Enfim. Mas. Eu, assim, acabei parando de falar, né? Oi, bonitas. Eu sou a Bárbara, consultora de beleza. Porque era isso. Ah, consultora de beleza não pode ter nada. A consultora de beleza não pode crescer na vida. A consultora de beleza não pode. E esse evento veio também pra me dar essa lição. Sabe? Porque sim, consultora de beleza pode tudo. E aqui a gente vê histórias incríveis, maravilhosas. De que a consultora de beleza, ela pode chegar onde ela quiser. A consultora de beleza que falou no microfone ontem, gente. Com quatro filhos. Todos esses filhos criados e formados, né? Com dinheiro de natura. Então, é isso, né? Vamos escrever a nossa história. Vamos fazer o nosso amanhã. Não vamos permitir que as pessoas falem o que nós podemos ou não podemos ser. O que nós podemos ou não fazer. E é isso. Eu sou consultora de beleza, sim, com muito orgulho. Com muitas conquistas. Se eu estou aqui hoje, onde eu estou, né? Não aqui hoje no evento destaques. Se eu estou aqui hoje, onde eu estou profissionalmente falando. Foi porque a consultoria de beleza abriu essa porta pra mim. Eu, sem a consultoria, eu não tinha chegado aqui, né? Então, você sai daqui se sentindo empoderada. Essa é a palavra. Empoderada. Empoderada. Se sentindo a mulher mais foda. Porque são histórias maravilhosas, conquistas. E todo mundo... Ai, sem palavras, gente. Sem palavras. É isso. Vou usar o batom que eu ganhei. Vermelho 2M. Vou terminar a make aqui. E vou descer pro almoço e levo vocês comigo. E olha, se eu pudesse dizer algo, né? Se eu pudesse falar com você hoje. Com toda a minha experiência. Com tudo que eu vivi até aqui. Não pare. Vai vir dia difícil. Vai vir muitas adversidades. Pessoas vão dizer que você não é capaz. Que a consultoria não vale a pena. Que a consultora não ganha dinheiro. Não pare. Porque ontem foram 600 pessoas aqui. Que não pararam. Que não pararam. E eu tenho certeza. Se eu tô aqui, você também pode estar. Quem sabe no próximo Destaques a gente até não se encontra. Gente, ó. Chegamos aqui para o almoço. Dá oi, meninas. Olha. Oi. Estamos aqui. A vida da vlogueira é essa. Passa vergonha. Neide já comeu. Eu vou comer agora. O Orgulho da Nutri vai almoçar. Ô, gente. Ontem eu cheguei muito na hora. Assim, faltava 10 minutos para fechar o restaurante. Não deu para mostrar. Mas tudo aqui é muito lindo, olha. E enorme. Que restaurante grande, tá? Todos os ambientes que eu passei aqui até agora, todos eles não deixam a desejar nada. Tudo lindo, lindo, lindo. Agora, bora almoçar? Almôndega, linguiçinha, salada, couve, tomate. Eu nem sei de que é essa salada, mas eu peguei. Creme de aspargos, ovilha, milho. E aqui é uma saladinha que eles servem à parte, olha. Aí eu vou misturar aqui. Então, bora almoçar. Tchau, tchau, tchau. Aqui é onde acontece a fabricação dos nossos produtos Natura. Em especial da perfumaria. Olha só que lugar gigante. E nós tivemos a honra de conhecer. Aqui, por exemplo, está acontecendo a fabricação do crisca feminino tradicional. Logo aqui ao lado, vocês vão ver o essencial masculino. Olha que bacana, gente. É muito fantástico a produção e a forma também que os produtos são, né? Colocados nas caixas, separados. Tudo com imenso cuidado para não danificar as caixas. Já nesse outro cantinho, está acontecendo a fabricação do nosso querido caiaque tradicional. Recorde de vendas na perfumaria masculina. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aí pra vocês verem como que foi a festa, a gente reunindo a galera, foi muito legal, e agora já que tá no finalzinho que o show terminou eu tô conseguindo vir aqui falar com vocês a gente já tá caminhando pro final do nosso vlog, né? amanhã cedo, às 8, mais ou menos 8 e 20 da manhã, eu vou fazer um check-in e ir pro aeroporto e vou tentar amanhã cedo aparecer e finalizar o vlog pra vocês quando eu já estiver indo pegar o voo combinado? quero muito mostrar pelo menos o voo de retorno pra casa, já que o voo de vinda eu não consegui filmar nada, mas é isso a festa de hoje foi Natura Pay, e gente foi incrível, que luxo que organização, tudo uma delícia, maravilhoso, o show foi incrível, a sensação que eu tenho é realmente que eu fui tão mimada assim na minha vida presentes e mais presentes, toda hora que a gente sai do quarto e volta tem um presente a educação da equipe com a gente tô tudo, tudo, tudo impecável o tempo inteiro elogios e gentilezas e é sobre isso, tá? destaques Natura torço muito pra que vocês vivenciem essa experiência experiência, porque ela é única e agora vou me indo, eu não tenho nada só tô aqui com um óculos que eu tô levando pro Michael, vou levar um óculos de presente pra ele do Natura Pay e agora eu vou sair aqui do fogo com muita dificuldade pra ir pro meu quarto porque tá frio demais gente, acabei de chegar aqui no quarto e adivinha tem mais presente acho que eu nunca fui como eu disse agora há pouco tão mimada na minha vida porque toda hora que a gente sai do quarto quando volta tem presente e olha são todos lançamentos né, mostrei mais cedo pra vocês o novo humor e agora a gente recebeu aqui a nova linha de acerola e hibisco eu já abri o esfoliante pro corpo porque eu vou tomar um banho agora e é óbvio que eu vou experimentar né tem o novo esfoliante corporal a caixa de sabonete de 5 unidades e também o hidratante eu vou usar o hidratante também acho que eu vou usar tudo vou abrir tomo banho com sabonete vou esfoliar o corpo vou passar o hidratante eu mereço andei demais em Cajamar hoje pra lá e pra cá minha colega de quarto ganhou também cara é muito carinho aqui eu acho que é uma manta deixa eu ver aqui é uma manta manta não é, eu acho que é a manta que fala, né é uma manta dessas que mandam pras líderes pras gerentes ai gente é um sonho tudo aqui é um mima atrás do outro aqui é o lápis querer para ver um marcador agora sobre essa linha que eu já senti a fragrância aqui perfeito eu falei no instagram hoje sobre o humor o novo humor gente surreal ele está até ali porque eu não dei conta né eu abri e estou usando ele direto esse aqui cara deixa eu liga esse abajur aqui chiquérrimo pronto olha só ele é rico tá não parece humor parece una parece luna um del parfum porque ele é incrível incrível e agora esse lançamento aqui também de hibisco então hibisco é cerola né então ai apaixonada 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 e já usei o perfume agora eu vou usar a linha toda aqui para tomar um banho até amanhã então até amanhã beijo para vocês bom dia bom dia bom dia bonitas olha estou mostrando para vocês essa parte do hotel que eu não consegui mostrar ainda e para quem é de Minas ai bom mineiro sabe a gente ama uma praia e aqui gente é incrível não é praia obviamente mas o quão parece ser sabe é muito parecida a sensação de estar na praia porque ali ó ficam os quiosques as cadeiras tem um deck gigantesco e olha essa vista gente é muito lindo aqui tem algumas coisas ó para fazer atividade ontem as meninas até fizeram eu não consegui porque né dormi mais que a cama tava precisando descansar também mas tá aqui ó atividades pra quem gosta de curtir é uma altura bem legal tem tirolesa também e ai quando a gente sai daqui a gente vem pra área da piscina aquecida e dos quartos meu quarto é lá naquela segunda portinha por isso que quando eu né logo que cheguei pela manhã do dia seguinte mostrei a vocês a vista é essa vista que a gente tem ó incrível dos coqueiros eu tô caminhando aqui já faz um bom tempo ainda faltam 30 minutos pra eu ir pro aeroporto e ai eu vim aproveitar pra fazer uma caminhada né fazer uma oração gente não tem nada mais delicioso do que você fazer uma oração contemplando as maravilhas do Senhor olha isso aqui gente você orar olhando pra isso aqui ouvindo os pássaros e poder dizer obrigada meu Deus obrigada pela oportunidade de estar aqui de desfrutar do melhor dessa terra obrigada por ter cuidado de todos os detalhes por mim ai gente não tem preço viu partiu nosso avião já está aqui e é isso bonitas vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor Michael está por aqui. Dá um oi, Michael. Olá. Morreu de saudade? Muita saudade do meu pacote. E essa barriguinha saliente? Gente, deixa eu falar que antes de encerrar o nosso vlog, vocês querem que eu mostre para vocês? Isso são os pedidos lá para o Espaço de Beleza Bárbara Martins, que provavelmente será inaugurado dia 10. E enquanto eu estive de viagem, a minha sala virou um depósito, gente. Michael fez um depósito aqui na sala. Mas aí, se vocês quiserem, vou gravar vídeo aqui para o canal mostrando todas as comprinhas, o que a gente vai colocar no Espaço de Beleza. Sei também que vocês querem ver como está indo a reforma por lá. Agora que eu cheguei de viagem, eu vou conseguir gravar. Então, é isso. Nosso vlog chegou ao fim. Amei, amei, amei demais dividir com vocês essa experiência. É muito corrido, durante os shows, no dia das festas, ficava muito complicado para conseguir filmar, porque tinham as músicas e o YouTube tem a questão dos direitos autorais. Mas tentei colocar em algumas fotos, tentei expressar para vocês o quão maravilhoso foi esse evento. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, nem conto para vocês, depois que eu desembarquei em Confins, vindo para Governador Valadares, eu encontrei no aeroporto, nada mais, nada menos, amor, que minha professora de marketing, tá? Assim como eu tirei foto com várias alunas e seguidoras lá no evento, assim como eu senti a vibração de vocês, né? A alegria de vocês em me ver, eu fiquei do mesmo jeito quando eu estava no aeroporto, assim, andando, que eu bati o olho e falei, Valesca Bruzzi, não acredito. Gente, eu zerei na vida, zerei na vida. Vamos fazer um apanhado do que foi esses últimos três dias, um apanhado geral. Fui destaque na Atura 2022, participei do evento, sou presença confirmada na convenção. Para quem não sabe, a convenção é muito mais seletiva, é muito mais difícil, né, de você ganhar essa premiação. E eu vou participar da convenção mês que vem, lá em Natal. Vai ter mais vlog, vai ter mais conteúdo para vocês dessa outra premiação, que eu tenho certeza que também vai ser incrível. Ah, a colheita chegou, a colheita chegou, né? Agora é hora de colher os frutos, glória a Deus por isso. Fui reconhecida, deixei até o print lá no Instagram, vou colocar aqui para vocês, né? Fui reconhecida pelo time da Máquina Tom, que é uma das minhas atividades aqui na internet. É a indicação da Máquina Tom, se você ainda não tem a sua Máquina Tom à mão. Se você quer independência e quer também, né, ganhar dinheiro através das indicações, eu vou deixar o meu link com desconto especial para você aqui no vídeo, na descrição. Então, recebi esse print, né, recebi essa mensagem hoje, postei o print lá no Instagram com mais uma novidade. Eu estava no avião para vir para cá, quando a minha gerente me mandou mensagem falando que eu fui selecionada para pré-venda de Natal, já vi todos os kits da Natura que vão sair nesse Natal. Eu não posso dar spoiler ainda, mas amanhã eu vou fazer o meu pedido e tá... Gente, tá tudo sim lindo, tá? Em breve vocês vão saber em primeira mão aqui no meu canal, então fiquem ligadinhas, porque o meu pedido vai chegar antes mesmo do ciclo de Natal começar a valer. Então, vocês vão conferir tudo por aqui. Deixa eu ver mais o quê, porque foram tantas emoções, né? Encontrei Neide, encontrei Diogo, que foram inspirações no início da minha trajetória e zerei a vida, né, terminando tudo isso, encontrando com a Valesca Bruce no aeroporto. Então, foi, assim, incrível, incrível. Assim, sem esforço eu posso dizer que foram... Esses três dias foram alguns dos melhores dias que eu já tive na minha vida, né? E é só o começo, é só o começo. Eu sei que depois de muito trabalho, depois de muita luta, o momento da colheita chegou. E é isso, gente. Se você gostou desse vlog, deixa o seu like. Espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhão fazer, tá? E vai dar um outro trabalhão pra editar. Mas eu quis dividir a experiência com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você estava lá no evento. Comenta aqui embaixo se você quer um dia estar. E lembre-se do que eu falei com vocês o tempo todo, tá? Nada, nada, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Se você é capaz de sonhar, você precisa ser determinado e batalhar pra realizar. Só vive o propósito quem suporta o processo. Beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau!